Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou para mim Quantos mentiras eu acreditei Você me enganou, me abandonou, não te chorei, não te chorei Me vai implorar, mas você não quer O meu coração faz tudo que quer Mas o tempo passa em te esquecer Eu sou infeliz, mas serei feliz E você vai ver, e você vai ver Você não pensou o mal que me fez Só espera um dia chegar minha vez Você vai sentir a volta de mim Você vai chorar, mas eu não vou brincar Por fazer assim Vamos, 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 vamos